A artrite reumatoide, quando não tratada, a progressão desse processo inflamatório leva à perda da função e à destruição progressiva da nossa cartilagem e do osso nas articulações afetadas. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são muito importantes para a melhora dos sintomas, para a preservação da nossa função e para a prevenção também desses danos estruturais. O tratamento pode variar de acordo com a gravidade e, como sempre, o quadro clínico de cada pessoa, especialmente afetando a articulação. As medicações utilizadas incluem os anti-inflamatórios, os imunossupressores e os agentes biológicos. Nos últimos anos, a terapia biológica surgiu como uma nova opção de tratamento com bons resultados e amplamente aceitando na comunidade médica. As medicações biológicas atuam nos locais específicos do nosso sistema imune associados ao processo inflamatório. Então, o que acontece? Dessa forma, eles promovem o melhor controle da inflamação articular e sistêmica. São medicamentos seguros, com pequenas chances de efeitos colaterais graves, mas que não deixam de ter aquela ação imunossupressora. A sua aplicação pode ser feita via intravenosa ou subcutânica e a resposta ao tratamento costuma ser muito boa, com resultados observados poucas semanas após o início das infusões. Entretanto, é importante lembrar que esse tempo pode variar de pessoa para pessoa e da intensidade que está a sua inflamação. Converse com o seu médico para poder esclarecer todas as suas dúvidas sobre o seu diagnóstico e qual a melhor opção de tratamento para o seu caso. Ele pode orientar você sobre diversas alternativas, os benefícios e o risco para cada uma delas. Com todas essas informações claras, você pode compartilhar da decisão sobre qual a melhor abordagem terapêutica para o seu caso. Ao longo do tratamento, não deixe esclarecer as novas dúvidas que surgem, relaxe os sinais e a melhora e também a piora. Lembre-se, nunca interrompa a sua medicação sem conversar com o seu médico sobre todos esses pontos com ele. É sempre importante tudo isso, gente. Eu vi um comentário no Facebook de uma moça perguntando em relação aos medicamentos, aos corticoides. Ela perguntou no início do tratamento se a artrite reumatoide só trata com corticoides. Não, não se trata só com corticoides. Como eu falei, trata com anti-inflamatório, com biológico, com imunossupressores. É importante conversar com o seu médico. Ó, doutor, eu não me adapto ao corticoide. Muitas pessoas não querem tomar o corticoide por conta de que incha, que a pessoa fica inchada, que a pessoa fica com aumento de peso. Gente, eu fiquei muitos anos tomando corticoide. Eu não fiquei inchada. Eu não fiquei inchada. Eu vim começar a ficar inchada depois que eu tive as minhas crises mais intensas, que eu parei de trabalhar, que eu parei de me movimentar com mais frequência, que eu parei de fazer exercícios. Então, se você toma corticoides e tem uma alimentação legal, se você pratica um exercício, seja uma caminhada na pracinha, seja andando de bicicleta, isso vai fazer com que o corticoide não pare, não fique retendo o líquido, porque o corticoide é uma retenção de líquido. Se você bebe bastante água, come bastante fruta, bastante verdura, tomar muito suco natural, pode ter certeza que esse corticoide não vai te inchar. Se caso isso ocorrer, converse com o seu médico. É importante você conversar com o seu médico. Doutora, eu não estou me adaptando ao corticoide. Vamos para uma outra opção de tratamento. Isso que é o bom, isso que é o bacana. É você conversar. É conversando que se entende. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata. Já deixa aquele like, comente, compartilha. Ajuda muito o meu trabalho aqui. Lembrando que o Artrite tem rede social. Tá tudo aqui embaixo. Muita gente pergunta do WhatsApp, Facebook. Gente, é só clicar na descrição que você encontra todas as redes sociais do Artrite. E todo final do vídeo, eu vou ler os comentários. Então, comenta bastante. Conte a sua história. Conte o seu relato. Que eu vou estar lendo aqui. Tá bom? Com toda certeza. Eu vou estar lendo aqui os seus comentários. Tá bom? Vamos ler, então. Como todo final do vídeo, né? Vamos ler comentários aqui. Se tiver, eu vou ler. Tá, gente? Quando não tiver, no vídeo, esclerose subcondral. A Kelly Márcia Gabriel, um beijo pra você, Kelly. Ela falou que ela fraturou o fêmur. Ela fez a cirurgia em fevereiro. Ela fez o raio-x. O médico falou que é normal aparecer isso no laudo. Do joelho, falou sinais de osteoponia. Do quadril, focos de esclerose óssea subcondral. Nas faces articulares, das articulações sacrolíacas. E cócice ofumeral. É normal isso? Bom, se ele viu de acordo com o seu histórico clínico que é normal, pode ficar tranquila, Kelly. Tá bom? Pode ficar tranquila. Se ele falou que é normal, você tem que confiar no seu médico, gente. É importante confiar no histórico que o seu médico passa. No resultado, tá? Na finalização do seu quadro. Tá bom, Kelly? Não fica preocupada, tá? Se o seu médico falou que é normal, tá tudo certo. É lógico que a gente fica, né? A gente fica com a cabeça mil. Te entendo, tá bom? Um beijo no seu coração. E obrigada aqui por estar passando pra gente também, tá? Beijo pra você, Kelly. No vídeo, a Arcoxia, a Joyce Lopes falou que, olha, me tira uma dúvida. Ah, se eu puder, eu vou tirar sim, pode ter certeza. Por favor, o meu esposo está tomando esse remédio hoje, faz quatro dias. Porém, toda vez que ele toma esse remédio, ele reclama que a boca dele fica amarga o dia todo, dificultando ele de fazer as refeições, inclusive beber água, pois fica tudo com gosto amargo. Então, por favor, me tira essa dúvida. Se isso é normal, aguardo respostas. Obrigada. Beijos. Beijos, Joyce Lopes. Com certeza, ele está tendo aí algum efeito colateral do medicamento, tá, Joyce? É importante que ele vá no médico e fale em relação a esse efeito colateral pra que veja uma maneira do médico poder amenizar isso. Se for o caso, ele pode estar substituindo o medicamento, né? Olha, gente, eu sempre falo. Se você toma um medicamento em que o efeito colateral é pior do que o benefício pro seu tratamento, converse com o médico, porque, ó, doutor, não está dando... Por um lado, ele está me ajudando, mas, por outro, o efeito colateral é pior, tá, Joyce? Então, procura conversar com o médico dele pra que faça, troca, ou se tem alguma outra coisa que ele possa fazer pra diminuir esse amargo na boca, tá bom? Um beijo pra você, Joyce Lopes, tá? Fica com Deus. Obrigada pela confiança e pelo carinho. Melhor isso pro seu esposo. Depois você comenta aqui como que tá, tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais. Se tiver mais, gente, pode ter certeza que eu vou ler os comentários de todo mundo, tá? Eu gosto de ler os comentários de vocês, porque eu sei que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Vamos ler só mais uma aqui. No vídeo, as principais doenças reumáticas. Um beijo pra Rosimeira Oliveira, beijo. Rosica falou, meu Deus, tenha misericórdia, meu senhor. Quantas doenças é? Se a gente for parar pra pensar, a gente pira, né, Rose? Eu evito de parar pra pensar. Beijo pra você, Rose. Ela falou que, olha, a minha mãe está sofrendo muito com dores no joelho e nas mãos e braços. Ainda não tem diagnóstico dessa dor. Meu Deus, é uma dor intensa. Meu Deus. Jura? Coitada da sua mãe, menina. Mas ela já passou no médico, ela fez exame, tá? Melhoras pra sua mãezinha, tá, Rose? Nossa, gente, que de ação, né? Um beijo também pra Marinês Borges Costas, que ela falou gratidão. Beijo, Marinês. Fica com Deus você também, tá? Um beijo no seu coração, Marinês Borges Costa. Um beijo também pra Rosemira Oliveira. Ela só não falou o nome da mãezinha dela, porque daí eu ia mandar um beijo. Mas muita luz, muita, muita, muita luz. E que Deus aí abençoe a todas vocês. Melhoras, gente, pra todas vocês. Tá bom? Obrigada pelo carinho, mais uma vez, de todos os meus inscritos, seguidores. Lembrando, mais uma vez, tá tudo aqui embaixo nas redes sociais do Artrite. É só ir lá clicar, tá bom? Não esqueça, curte, compartilhe, comenta e se inscreva aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que enchem o seu lar e a sua vida de muita luz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.